Oi, tudo bem? Aqui é o seu amigo, o comandante Roberto Andrade. Seja bem-vindo ao Universo Marítimo, canal multidisciplinar com mais de 1.400 vídeos, acredite, e sempre, todo dia, a gente vai postando aí. Esse vídeo que eu fiz aqui, ele vai apresentar 24 partes do navio no inglês técnico marítimo. Agora, presta atenção numa coisa. Você está vendo aqui, ó, curso Universo da Praticagem. Se você pretende fazer a praticagem, com certeza para o ano está saindo o edital. Mais provavelmente até no primeiro semestre de 2024. Passei cinco meses desse ano agora, preparando o curso, lançamos, está lá na Hotmart. Está ok? O link de aquisição dele está na descrição desse meu vídeo. Eu vou só resumir aqui. Ele é um curso vitalício, não tem nada de assinatura. Atualmente já tem 53 capítulos, tudo em PDF. Já chega, no mínimo, a duas mil páginas. Tem gravuras, figuras, imagens, inclusão de conteúdo de reforço, que eu vou colocando lá, você compra, adquire o curso. Quando você vai... Ah, chegou mais um capítulo. Eu vou sempre adicionando o que é de reforço e você não paga nada mais. O suporte técnico online é meu, é somente meu, não tem equipe, não tem alguém respondendo por mim. É comigo. Acompanhamento didático online. Comandante, eu estou com dúvida qual o capítulo que eu começo, eu vou te dizer por onde. Cinco publicações náuticas você vai receber de bônus. Entre elas, tem publicações em inglês, que se você adquirir só uma delas na internet, você vai pagar cerca de uns 1.500 reais, porque é pago em dólar, vai ter que cambiar. E o pagamento você faz por incrível que pareça de 12 vezes no cartão. Pode ter certeza que esse curso aqui não é esse negócio de 2 mil, 3 mil, 5 mil, 25 mil, 20 mil, 17 que tem, não. É um preço que qualquer um no mundo marítimo pode adquirir com esse custo-benefício muito grande. Agora vamos à nossa aula. Se você tiver alguma dúvida, você vai ver o meu telefone e você manda lá para o meu privado, no meu zap, dizendo a dúvida que você tem. Como ontem, por exemplo, teve gente que veio comprar, que se perdeu. Comandante, mande o link para mim. Eu não encontrei lá no Instagram. Olha, no Facebook, no Tatá, na mesma hora eu mando e você adquire. Então vamos ao que interessa agora, a nossa aula, mais ainda. Itens de um navio. Você tem 24 itens de um navio aí. Está ok? Então olha aí, você já pensou? Pode acontecer numa entrevista de emprego? Pode acontecer. Se você é principalmente da área de convés, independente da tua categoria, eu quero que você escolha aí 10 itens e me fale em inglês o que é. Então tem 24. Mas são centenas e centenas. No meu curso da praticagem e num curso próprio, você vai ver isso e muito mais. Então vamos aí no primeiro. Olha aí. Está vendo aí? Eu vou voltar aqui. A proa. Olha aí. A proa. Em inglês, eles chamam o STEM. Só que a STEM, propriamente dita, é no inglês britânico. No norte-americano, é BOW. B-O-W. Depois eu tenho quem? A quilha. A quilha é KIO. A âncora ou o ferro é ANCHOR. O lado de moresta é conhecido assim em inglês. Starboard side of ship. O casco. É conhecido como HALL. Acomodações. Accommodation. Baleeira. Lifeboat. Élice. Propeller. Leme. Weather. Popa. Stair. A base da chaminé é Funnel Deck. Porque o Funnel é... Vou voltar aqui para você ver. Pop Deck. Eu vou voltar aqui para você ver. Para não passar batido a chaminé. Passei aqui. Chaminé Funnel ou Smokestack. O Tombatib é Pop Deck. O Tijupá é Monkey Island. Não vai falar Iceland, que não existe. É Monkey Island. É o Tijupá. Passadiço no inglês técnico. É Bridge. O mastro principal é Main Mast. O lado de bombordo é conhecido como Port Side of Ship. Porque o purão de carga aí embaixo é conhecido como Cargo Hold. Van Post é King Post. O Guindaste é conhecido como Crade. O Convés é Deck. O Mastro de Vante é Fort Mast. O Castelo de Proa é conhecido como Forecastle. Não é Forecastle. É Forecastle. E a Vante você fala Forward. Adiante, avante. Está ok? Então você tem aí. Eu posso repetir agora. Stannum, então, Ball, que é B-O-W. Kew, Anchor. Starboard Side of Ship. Hull, Accommodation. Lifeboat. Propeller. Rather. Stair. Poop Deck. Funnel Deck. Monkey Island. Funnel. Bridge. Main Mast. Port Side of Ship. Cargo Hold. King Post. Braid. Deck. For Mast. For Castle. For Word. Stannum. E por aí vai. Está ok? Agora presta atenção aí. Olha aí. Se você quiser também decorar aqui, eu já deixei pronto para você. Parts of Ship. Você pode voltar lá, se tiver dúvida. Aqui está tudo em inglês. Tá? Então você já sabe que Monkey Island é Tijupá. Starboard Side of Ship é Boreste. Tá? O ferro é Anchor. Avante, adiante é Forward. Porque o Leme é Redder. E por aí vai. Agora presta atenção numa coisa. Super Combo. Nesse Super Combo, acredite, de R$99,00 à vista na Hotmart. O link está na descrição do meu vídeo. Se tiver dúvidas, vai aqui, manda um zap. Nesse Super Combo você tem o meu curso de inglês técnico marítimo com tudo que você precisa. Está estudando para prático? Vai te ajudar. Vai estudar para prático? Vai te ajudar. Você é da EFOM? Você vai fazer uma entrevista de emprego? Quer conhecer termos em inglês? Tem de tudo. Tem os locais. Tem as categorias que tem a bordo. As patentes. Tem como é que eu lanço um cabo. Como é que eu pego um cabo de um rebocador. Como é que eu digo que o prático está a bordo. Enfim. É só você chegar lá e adquirir. Está ok? Ainda tem dois e-books com 297 frases de manobra. Está ok? Que com certeza você não vai encontrar na internet. Você vai encontrar nesse combo aí. Entra agora lá e adquire. Está ok? E assim que você adquirir, como o e-book não pode entrar no pacote de videoaulas, quando você comprar, imediatamente a Hotmart me fala e eu vou mandar para o teu e-mail, os teus dois e-books, como eu venho fazendo com dezenas e dezenas e dezenas de aquaviarão no Brasil, que graças a Deus já compraram da gente aí. E o custo-benefício é muito grande. Obrigado pela tua atenção e eu encontro você no nosso próximo vídeo, ou então no nosso próximo short. Fui.